Tenti necessidade de adquirir outras competências para poder abranger um leque maior de situações clínicas e de conseguir ter melhores resultados também com as mulheres que surgiam quer no pré, quer no pós-parto. Me pareceu bastante completo e que iria enriquecer os meus conhecimentos. Por incluir não só a parte da fisioterapia, mas também a nutrição, a psicologia, a prática tanto em gabinete como possivelmente na água, por exemplo, e achei que era muito completa. Mais valia de ter tido formadores que trouxeram um aporte de toda a informação que tinham para dar. Isso foi uma coisa muito positiva.